Preto que é preto Preto que é preto combina de se olhar Preto que tem resolvido a sua cor Não tem que se impor, nem que se curvar Tem nada a ver com a cor Alguém sambar Tem tudo a ver com a cor Saber jingar Tem nada a ver com a cor Alguém sambar Tem tudo a ver com a cor Saber jingar A gente ajeita quando tem cabeça feita E lá no fundo quando deita é tudo igual Pra quem me aceita e como negro me respeita Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal A gente ajeita quando tem cabeça feita E lá no fundo quando deita é tudo igual Pra quem me aceita e como negro me respeita Eu sou pretinho, negro, coisa e tal Tem nada a ver com a cor Alguém sambar Alguém sambar Tem tudo a ver com a cor Saber jingar Preto que é preto Preto que é preto Preto que é preto Preto que é preto combina de se olhar Preto é uma cor mas também é minha preta Cor e pele preta Sem se misturar Sem se misturar Tem nada a ver com a cor Alguém sambar Tem tudo a ver com a cor Saber jingar A gente ajeita quando tem cabeça feita Que lá no fundo quando deita é tudo igual Pra quem me aceita e como negro me respeita Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal A gente ajeita quando tem cabeça feita Que lá no fundo quando deita é tudo igual Pra quem me aceita e como negro me respeita Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal Vem meu povo, canta comigo, vem Tem nada a ver com a cor Alguém sambar Mas olha só Tem tudo a ver com a cor Saber jingar Tem nada a ver com a cor Não tem mesmo Não tem mesmo Alguém sambar Tem tudo a ver com a cor Saber jingar Saber jingar Então mostra pra mim Só quem é preto Só quem é preto ilumina porque é preto Só quem é preto ilumina porque é preto A cor é preta mas também é minha preta E só quem é preta mas também é minha preta E só pra quem tem resolvido a sua cor Não tem que se impor Nem que se covar Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal Eu sou teu preto, negro, velho, coisa e tal O peitinho é o velho que fosse tal A CIDADE NO BRASIL Foi-se embora me deixando tanta dor Tanta tristeza no meu pobre coração E até jurou não me deixar E foi-se embora para nunca mais voltar Eu, meu amor, meu amor Foi-se embora me deixando tanta dor Tanta tristeza no meu pobre coração Não... Não...